Olá, sejam bem-vindos ao Cirurgia em Pauta, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu sou o TCBC Luiz Gustavo de Oliveira e Silva, atual vice-presidente do Núcleo Central do TCBC e vou conduzir mais um dos nossos programas. Hoje nós teremos um programa especial onde discutiremos um pouco sobre o 34º Congresso Brasileiro de Cirurgia, que será no método online de 2 a 5 de setembro desse ano. E para essa discussão teremos como convidado de honra o presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o TCBC do Paraná, Luiz Carlos Vombaten, que além de ser o atual presidente do TCBC, também é professor titular, professor, professor associado de cirurgia da Universidade Federal do Paraná e professor titular de cirurgia da PUC também do Paraná. Presidente, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco hoje no Cirurgia em Pauta. Olá, Luiz Gustavo, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui e dividir com os nossos colegas esses bastidores aí do Congresso que sempre acabam, muitas vezes, não sendo percebidos pelo público que depois vai participar. Então estamos aqui à disposição para conversar um pouquinho sobre a organização do Congresso, aonde nós estamos, como é que nós estamos e onde esperamos chegar. Ok, presidente, obrigado. Bom, então, iniciando, eu acho que vale a pena a gente discutir sobre o método do Congresso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio de realizar o primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Online. Como é que foi essa decisão, né? Como é que a gente vai conduzir esse novo método aí de Congresso? Perfeito. Na realidade, isso vem, é uma pauta que vem sendo discutida nesses últimos dois anos. Muito se pensou no momento de fazer um evento híbrido, de fazer o evento inicialmente presencial, como sempre foi, esse, como você já comentou, é o 34º Congresso, então é a primeira experiência totalmente virtual. Obviamente nós todos estamos cientes aí da pandemia e das condições sanitárias que não possibilitam esse evento e nós estamos trabalhando basicamente com uma plataforma de alta eficiência para que a gente possa estar apresentando e dividindo com um número muito grande de participantes. A gente estima mais de 5 mil participantes durante o evento e, para isso, nós temos condições nessa nossa plataforma. Uma das coisas importantes, quando a gente discute um pouquinho a formação e o cuidado, nós temos que pensar que existem alguns detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, né? Por quem está à frente a um evento como esse, né? Então, primeiro, acho que é importante lembrar que as pessoas vão poder participar de uma forma muito mais confortável até nesse momento, se assim a gente pode dizer, apesar de não ter a possibilidade de conversar diretamente com os professores e tirar dúvidas e a parte social, que é muito importante, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar isso para os nossos congressistas aí nos lugares mais longínquos, no conforto das suas casas, os seus consultórios, né? As aulas ficaram, ficarão também uma coisa que é importante, essa plataforma, ela vai estar disponível todas as aulas, todas as apresentações, nós vamos ter alguns cursos que vão acontecer simultaneamente ao evento, que vão ser também gratuitos, e vai ficar disponível isso por 30 dias após o termo do congresso. Então, uma das coisas que me chamou muito a atenção, Luiz Gustavo, como você, eu também fiz o congresso online do American College, no ano passado, e confesso a você que foi o ano que eu mais assisti palestras e conferências, porque a gente sempre sente aquela, no momento da escolha, né? O que eu vou assistir primeiro, naquele mesmo horário, às vezes são duas, três, quatro programações muito boas, e normalmente assim são, e a gente acaba não podendo assistir algumas coisas, né? E agora com o congresso ficando gravado, todas as sessões, então para todos os congressistas, ele vai ficar à disposição por até 30 dias após o evento. Então, acho que isso é uma modalidade muito interessante, foi uma das coisas que a gente observou no Colégio Americano de Cirurgiões, e a gente está copiando isso para o nosso congresso. Então, além de uma plataforma robusta, rígida, completa, nós vamos ainda ter a disposição, essa possibilidade de assistir o evento até 30 dias depois do término do evento. É, com certeza, acho que a gente tem que aproveitar as vantagens, né? Do método online, né? Com certeza, a gente não tem o deslocamento, então fica fácil das pessoas de todo o local do Brasil, até de fora, né? Para estar presente, né? E realmente assistir as aulas depois com mais tranquilidade, né? Perfeito. E, presidente, também nessa edição, além de ser o, a gente vai ter um diferencial, né? Que além de ser o maior congresso brasileiro de cirurgia, vai ser também agora o maior congresso de cirurgia da América Latina, já que ele vai ser em conjunto com o congresso da FELAC, né? Que é a Federação Latino-Americana de Cirurgia. Como é que você vê essa parceria, né? O que nós teremos de diferencial com essa conexão com a FELAC? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque, de um modo geral, até voltando um pouquinho na pergunta anterior e já voltando ao que você me perguntou agora, o evento todo ele ficou baseado em como eu trato, né? A gente quer enfatizar exatamente isso para que a gente possa trazer essa informação ao nosso público. E, dentro disso, a gente tem uma parceria aí, acho que todos sabem, a Federação Latino-Americana de Cirurgia, ela foi criada aqui no Brasil, foi o primeiro evento, o primeiro congresso que foi feito aqui no Brasil, e ela roda anualmente pelos países da América Latina. No ano passado, a gente não teve evento, nós tivemos um ano retrasado, que foi o último, foi em Mar del Plata, no Uruguai, e esse evento, o próximo depois, aqui do Brasil, vai ser na Colômbia. E esse evento, nós conseguimos trazer junto com o nosso Congresso Brasileiro de Cirurgias, ele traz um número muito grande de convidados internacionais, obviamente, são todos nossos irmãos aqui da América Latina, e nós vamos estar com ele em formação e acontecendo a partir do dia, nós começamos o nosso evento dia 2, na quinta-feira, e a partir do dia 3, 3, 4 e 5, nós vamos estar em parceria com a Federação Latino-Americana de Cirurgia. Depois, acho que mais à frente, a gente pode discutir um pouquinho até a programação dos dois eventos, ela está bastante robusta, bastante interessante, e ela soma, né, o que a gente sempre imaginou, que o que nós temos de problemas aqui no Brasil, em muito, a gente pode dividir esses mesmos problemas, os mesmos, as nossas mesmas angústias, no sentido de como resolver várias situações, um deles, a formação do cirurgião, né, a residência médica, o outro é a forma que nós recebemos os nossos honorários e os cuidados que nós temos, e principalmente dentro da defesa profissional, e quando a gente conversa com os nossos colegas da América Latina, as situações são muito parecidas, né, as situações de dificuldades que nós passamos são muito semelhantes, então, essa troca de, de, primeiro na forma estruturante, né, que você discute o trabalho especificamente, e depois, o que é mais importante dentro do nosso evento, que é a parte científica, essa permuta de conhecimento é extremamente salutar a todos. Então, nós vamos ter, todos os membros da América Latina já confirmaram a sua presença e a sua participação, e nós já estamos, então, com a nossa grade do evento pronta, né, então, depois nós podemos discutir um pouquinho mais à frente, mas é um prazer enorme, nós estarmos frente a isso, o atual presidente, doutor Luiz Russo, é, um colega do Uruguai, o secretário executivo da FELAC, doutor Natan Zundel, né, que está, os dois estão trabalhando muito próximos conosco, e nós, a partir de, da desse nosso evento, no evento que vai acontecer na Colômbia, quem vai passar a ser o presidente dessa Federação Latino-Americana de Cirurgia vai ser um colega nosso brasileiro, lá de Fortaleza, doutor Eladio Feitosa, então, isso é uma parceria muito interessante para dar continuidade dessa proximidade de todos os povos aqui da América Latina. Sem dúvida, né, e acredito até que o método online vai facilitar a maior abrangência, né, em toda a América Latina e do Congresso, né. Perfeito. Como o senhor mesmo estava falando, na questão da programação do Congresso, acho que a gente pode, de repente, entrar um pouquinho mais em alguns detalhes, né, de como é que vai ser essa programação, né, e a gente, observando, a gente vê que tem várias, várias questões, várias mesas de debate, né, com várias situações práticas do dia-a-dia do cirurgião. Então, essa será uma temática do Congresso, abordar esses temas do dia-a-dia do que o cirurgião, ele se depara, né, no momento? A gente não criou um tema para o Congresso porque isso hoje, pelas novas metodologias de ensino, acaba não trazendo mais essa alcunha do tema, mas nós enfatizamos no como eu trato, né, exatamente isso que você estabeleceu agora. Então, esse como eu trato dá uma ideia de diagnóstico, de tratamento e de continuidade, né, a gente pode observar e a gente pode depois até fazer, correr um pouquinho dentro do próprio plano do nosso evento, discutindo algumas coisinhas, eu queria depois, se você me permitir, a gente fala um pouquinho sobre a sequência do trabalho, mas a gente justamente vai pensar no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório, as necessidades de você, como cirurgião, abordar e como você pode resolver esses detalhamentos. Realmente, eu acho que vai ser muito importante e fica uma discussão bem mais dinâmica, né, sai um pouquinho só da questão da aula teórica, né, que fica um pouco cansativa, né, eu acho que... É, praticamente, a gente vai ter alguma... nós vamos ter as conferências dos nossos colegas que vêm internacionais e vamos ter basicamente a ideia dos simpósios, dos painéis, que vão ser bastante interessantes, bastante interativos, né, e nós vamos ter também dentro dessa metodologia aquelas nossas tradicionais mesas redondas. Então, a ideia de você fugir do tradicionalismo, né, a gente até brinca um pouquinho, fugir um pouquinho da casinha que a gente acostumou a conhecer nos congressos, por essa metodologia online, ela permite que a gente possa estar trabalhando assim. E vendo na programação, também a gente identifica que nós teremos vários convidados internacionais, eu vi que são 19 convidados, né, você podia destacar a presença deles? Sim, sim, sim. A gente tem aí, como você falou, 19 convidados internacionais que são convidados do Congresso Brasileiro de Cirurgiões, né, mas além disso, nós temos os convidados que são da FELAC, que nós não consideramos eles como convidados internacionais, porque eles são membros da FELAC, como também o Colégio Brasileiro de Cirurgiões UE. Até lembrar aqui a todos, né, que todos os membros titulares do Colégio Brasileiro de Cirurgiões são membros da FELAC, então isso é um detalhe importante que muitas vezes os nossos colegas desconhecem. Mas vou dar, já que essa pergunta veio a respeito dos convidados internacionais, vou citar alguns deles aqui para a gente mais ou menos ter uma ideia do que a gente vai discutir no nosso evento, né. Uma das convidadas que a gente precisa realmente salientar é a Patrícia Turner, né, que ela vai suceder aí o doutor David Hoyts, aí na Diretoria Executiva do Colégio Americano de Cirurgiões. Ela é uma pessoa extremamente, de uma formação extremamente competente, né. Ela é professora associada da Universidade de Chicago, ela tem no seu trabalho um detalhamento muito grande da parte de cuidados do paciente, né. E só pelo contexto dela vir a ser a nova Diretora Executiva do Colégio Americano de Cirurgiões, já dá para a gente entender um pouquinho da sua qualificação, né. Nós temos também uma colega, a doutora Zara Cooper, né, a doutora Zara Cooper, que é do Centro de Cirurgia e Saúde Público do Bayerman Hospital e ela trabalha basicamente com emergências voltadas ao público geriatra, né, e a parte de emergências tanto traumáticas e não traumáticas. Também é uma pessoa muito vinculada nessa parte de cuidados agudos, né, que salienta-se. É uma pessoa com mais de 150 manuscritos, trabalhos publicados e orienta muitos indivíduos. Temos aí o outro convidado que chama muito atenção, que é o doutor Adinaz Aizadeu, né, que ele é professor de cirurgia clínica e dentro da formação dele tem uma vasta experiência em cirurgia minimamente invasiva, principalmente cirurgias hepatobiliares, pancreáticas e endócrina, né. Então nós vamos ter uma temática bastante interessante com a participação dele, né. Um colega nosso que todos aí conhecem, o doutor Antônio Martos, né, que é um colega brasileiro que tá lá no Rider Center, inclusive agora, nesse momento, ele tá no Japão, ele faz parte do comitê olímpico brasileiro, né, do COE, ele trabalha com a parte de urgência e emergência dentro do do Rider Center em Miami. Temos o outro colega que eu acho que vale a pena chamar atenção, o doutor Antônio Torres, ele é um é um colega da Espanha e ele trabalha muito com a parte da cirurgia bariátrica, né, então foi um dos primeiros, né, a fazer esses procedimentos na Europa, ele começou lá nos anos 80, ainda nos anos 85, trabalha muito com a parte revisional também de bariátrica, então vai engrandecer bastante o nosso evento. Um outro colega que vale a pena a gente chamar atenção também é o Clean for Cool, atualmente ele tem um trabalho muito interessante na parte de câncer coloretal, mas ele tem uma dupla certificação, né, ele trabalha também com a parte de qualidade do atendimento, pesquisa do atendimento ideal do paciente, então ele atualmente ele supervisiona no Colégio Americano de Cirurgiões o atendimento a essa divisão de pesquisa do atendimento ideal do paciente, né, o bom atendimento do paciente. Então, algumas conferências que ele vai estar participando conosco, discutindo exatamente essa essa formação. Temos também o nosso colega que é brasileiro, que está em Paris, né, o doutor Fabiano Cota, é perdigão Cota, que ele trabalha no no hospital de Paris, né, na Universidade de Paris e especialista em cirurgia para tubiliar e transplante de fígado, que vai trazer várias informações. Outro é o colega da Itália, Federico Coccolini, que para a gente ter uma ideia do seu trabalho, né, ele foi referência, né, para os protocolos de urgência e emergência europeus, né, então um indivíduo também com uma formação muito interessante. Alguns outros colegas que estão nos Estados Unidos, o doutor Flávio Rocha, que acho que a maioria dos senhores já conhece, já viu, ele é de nacionalidade, e já esteve aqui algumas vezes, e também na parte de câncer de pâncreas, cepa tubiliar, com sua formação, né. Outro colega que vale a pena a gente também chamar atenção, doutor João Rezende, colega brasileiro, que está no Canadá, hoje na Universidade de Toronto, né, também trabalha com a parte de emergência, urgência, ele fez lá a formação dele inicial aqui no Brasil, e hoje ele é um cientista, já dentro da formação de novos equipamentos e desenvolvendo novas tecnologias, né. Alguns outros nomes, eu acho que não vou declinar todos, mas assim, para a gente ter uma ideia do contexto, doutor John Averdy, né, que também dá cirurgias hepatobiliares, pancreatobiliares, esôfago também, bastante interessante sua formação, ele é professor e vice-chairman do departamento de cirurgia da Universidade do Lincoln Thompson, então tem uma formação também interessantíssima. Outro colega que vem da Espanha, doutor Júlio Maiol, ele é do Hospital de São Carlos, da Universidade de Colomputência de Madrid, né, e ele trabalha com a parte de editor de mídia digital, inovações em cirurgia, nós vamos falar algumas coisas sobre mídias sociais, muito interessante as apresentações que ele vai estar conosco, né. Um outro colega, o doutor Martin Weisberg, né, que também com a sua formação em cirurgia coloretal, ele tem uma atividade bastante grande na parte de estadiamento do câncer coloretal e faz parte de vários comitês, né, lá no próprio Monte Sinai, em Nova Iorque, também um colega americano que está aí conosco, né. Um outro colega que já esteve no Brasil, já vários dos senhores aqui, inclusive o Luiz Gustavo, acho que me parece que até esteve com ele, né, o Michael Rosen, né, que trabalha com defeitos de parede, né, ele tem, acho que a maioria dos senhores aí que trabalham com hérnias conhece, né, o Atlas de reconstrução de parede, que ele é o editor, né, então é uma pessoa de conhecimento enorme dentro da parte, tem inúmeros papers da parte de cirurgias de hérnia, né, então também será uma apresentação muito interessante. Nós temos também o doutor Raul Coimbra, né, que acho que também já é um colega nosso brasileiro, que atualmente ele está em, ele é do Centro Médio de Riverside, né, e ele hoje é o diretor de trauma do Colégio Americano de Cirurgiões, né, o doutor Coimbra, que acho que todos nós temos aí já o prazer de vê-lo várias vezes em nossos eventos, ele tem mais de 500 publicações científicas, né, e realmente é uma pessoa extremamente competente. Vai estar também o doutor Rodrigo Viana, que está atualmente nos Estados Unidos, ele é brasileiro, está em Miami, ele é conhecidíssimo, né, no mundo inteiro do transplante multivisceral, vai estar conosco, né. Temos ainda alguns outros nomes aí que podem ser chamados a atenção, né, e que eu acho que vão, não custa agora a gente fazer declinar todos, mas dos que a gente lembra agora rapidamente, né, são 19 desses colegas, todos muito capacitados e que vão muito engrandecer a programação do nosso Congresso. Basicamente, convidados internacionais, rapidamente, eu sei que provavelmente eu acabei esquecendo algum nome, mas desses nomes que a gente vai lembrando e realmente vão engrandecer muito o nosso evento, né. Sem dúvida, sem dúvida, acho que será um ponto muito forte do Congresso, a gente, a diversidade de temas, né, e de profissionais, né, tão capacitados, né, a gente vai poder aproveitar um pouquinho com isso, né. É, até, né, Luz Gustavo, a comissão organizadora, e aqui a gente tem que realmente bater palmas, né, porque são pessoas que estão nos ajudando e auxiliando muito, né, a verdade, todo o nosso diretório está muito imbuído na ajuda de qualificar isso, né, e você está entre eles, né, e a gente está tentando trazer, né, uma qualificação melhor, exatamente isso que você falou, buscando, né, informações diversificadas, né. Então, o nosso presidente da comissão científica, o doutor Amiro Collione, e a comissão organizadora, que é o Flávio Tomazic, tem nos auxiliado muito nessa formação, né. Então, agradecimento para eles também. Sim, sem dúvida, um excelente trabalho deles, né, e se reinventando, né, nesse novo método, né. Perfeito. E, presidente, eu queria que você falasse um pouquinho também, a gente sabe que todo o Congresso Brasileiro de Cirurgia, uma das atividades mais importantes, né, mais esperadas, sempre é a apresentação de trabalhos, né, você sempre traz vários estudantes, vários residentes, né, que aproveitam para apresentar a sua pesquisa, né, o trabalho que eles envolvem na faculdade, no hospital. Como é que vai ser, nesse Congresso, essa atividade? Perfeito. Aliás, até, eu já deixo aqui o convite, né, para que todos entrem no site, o site está muito interessante, é, congressocbc.com.br, né, os trabalhos, nós prorrogamos o tempo da apresentação dos trabalhos, do envio dos trabalhos científicos, justamente por um, foi nos solicitado, né, vários colegas, né, insistentemente nos pedindo para que a submissão pudesse ser prorrogada. Então, inicialmente, ela tinha terminado no dia, no dia 15, e a gente acabou levando, né, isso até dia 2 de agosto, agora, próxima segunda-feira, os trabalhos vão poder ser entregues. Então, nós vamos ter a forma de temas livres orais, vídeo e o pôster eletrônico, né, e o pôster eletrônico, ele é interessante porque vai ser também uma novidade, né, o vídeo pôster, onde a pessoa, ela vai poder fazer um comentário, uma explicação desse seu tema, né, eles serão exibidos de formas específicas e aí não vai ter a intervenção, né, enquanto que o tema livre, ele vai ser apresentado em salas individuais, onde o tema livre existe uma banca julgadora que faz perguntas, faz arguições ao candidato, né, nós vamos ter várias categorias, então, cirurgia cabeça e pescoço, obesidade mórbida com cirurgia metabólica, cirurgia pediátrica, plástica, torácica, vascular, educação médica, coloprócteo, esôfago, estômago, cirurgia experimental, fígado, parte de ginecologia, mastologia, intestino delgado, parede abdominal, pâncreas, existe a parte de transplante de órgãos, trauma, urgências não traumáticas, a urologia, vias biliares, né, na realidade, esses temas livres, os pôsteres e os vídeos livres, eles vão ser apresentados diariamente no nosso evento, nós vamos ter lá uma formação, as mesmas salas que nós utilizamos à noite, o nosso evento começa sempre às 18 horas, no período do dia, esses temas livres vão estar sendo apresentados nessas mesmas salas, né, por categorias específicas, e isso vai acontecer já no primeiro dia, né, então, deixo aqui o convite, nós já recebemos um número muito grande de trabalho, já estão sendo selecionados, mas nós sabemos que vai existir, como todos os anos, né, sempre aqueles colegas que acabam postando nas últimas, a meia-noite do dia 2, né, então, a gente sabe que isso acontece, todos nós somos muito atarefados, mas a gente vai receber até dia 2, como está lá postado, nessas categorias todas, e nós vamos ter as categorias, a formatação, esse cadastro do trabalho, depois vai ter as premiações, e, obviamente, a certificação desses indivíduos todos, né. Então, basicamente, ele é muito esperado, e nós sabemos que todos nós, né, que já passamos, e que iniciamos as nossas carreiras no CBC através de congressos, a gente sempre almejou poder levar um trabalho aí para o nosso congresso e fazer essa apresentação, né, então, sem dúvida, eu diria que esse é um dos momentos mais importantes do nosso congresso, que é a apresentação dos temas livres, e que, pelo que nós já recebemos, nós estamos muito satisfeitos e muito bem impressionados pela qualidade dos trabalhos que estão chegando. Sim, sim, a gente realmente teve uma experiência também muito boa no nosso congresso do Rio de Janeiro, ano passado, com o envio de trabalho, a gente teve o trabalho do Brasil todo, eu acho que isso é uma grande vantagem, né, do método do formato online, né, que facilita que as pessoas do Brasil todo possam enviar seu trabalho, muitos têm um trabalho que precisa, né, ser apresentado, né, que precisa ser publicado aí no congresso, né, e você tem a vantagem dele não ter o deslocamento, né, no presencial ele precisaria. É, isso é um detalhe que a gente tem recebido, inclusive a gente tem recebido inúmeras elogios aí da formatação do congresso, e isso é uma das coisas que a gente tem escutado dentro das faculdades, né, apesar de que a gente está vivendo esse tempo aí de pandemia, e a gente tem também feito, a maioria das nossas reuniões de trabalho com os alunos são através de discussão caso, através de atividades online, mas os alunos têm nos chamado muita atenção que, até pedindo, olha, quando voltar aos congressos presenciais, vamos tentar imaginar que alguma parte dos congressos, do congresso possa existir de forma online para que a gente possa participar. Então, já estamos imaginando que, talvez no futuro, a gente tem que trabalhar da forma híbrida, né, onde você vai ter uma parte presencial e uma parte online, porque isso traz, como você falou, uma facilidade, né, principalmente para o aluno que está no início de carreira, ou co-residente que tem dificuldade de sair do seu local de trabalho, se ausentando aí três, quatro dias, e podendo assistir esse evento no período noturno, apresentando seu trabalho no período da manhã ou da tarde, isso facilita bastante para o aluno, né. Então, a gente tem recebido muitos elogios a respeito disso. Quem sabe o futuro não está despertando aí uma nova informação para a gente, né. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vamos nos reinventando, né. Então, presidente, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso podcast. Queria saber se, antes de finalizar, se o senhor queria falar mais alguma coisa sobre alguma temática do congresso, alguma informação. Perfeito. Eu queria falar algumas coisas ainda a respeito do próprio congresso, porque a gente falou dos nossos convidados internacionais, falamos das nossas atividades, mas algumas coisas que eu acho que valem a pena a gente gostar no contexto, porque, como a gente começou no início, existem, e você já havia chamado a atenção, alguns detalhamentos que são importantes, que a gente precisa conhecer. Então, uma das coisas que eu acho que vão ser bastante diferenciais, como nós já comentamos, são os nossos painéis de debate, né. Então, vou dar um exemplo de alguns painéis que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção. Atualização e apendicite aguda, que todos nós temos sempre, né, trabalhamos com isso no nosso dia a dia, e todos nós participamos disso, né. Painéis sobre cuidados perioperatórios, preparo nutricional do paciente oncológico, painéis de Erning e Nau discutindo técnicas operatórias. São detalhes que, assim, são exatamente no dia a dia do cirurgião, né. E aí tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção, que são fora do contexto, né. E a gente que está vivenciando hoje a parte da pandemia, então, uma das coisas que a gente vai discutir é riscos para a saúde dos cirurgiões. Uma mesa redonda, onde nós vamos discutir um pouco sobre síndrome do esgotamento profissional, como fazer a prevenção e o tratamento das consequências dessa privação constante de sono, que acontece com nós, que trabalhamos no nosso dia a dia, muitas vezes saindo nas madrugadas, mesmo quando nós estamos de plantão, e aqueles indivíduos que fazem plantão constantemente, né, todas as semanas com suas atividades, trazendo aí, algumas vezes, dificuldades grandes para se manter ativos, né. E aí, principalmente, os nossos residentes, né. Uma outra coisa que a gente vai discutir também, que já foi discutida em outros eventos, mas nós vamos tentar trazer também na forma de painel, que é a discussão das telas da parede abdominal, né. Como é que nós vamos escolher e qual selecionar melhor, e como nós vamos atuá-las no seu tratamento, né. Eu acho que é uma coisa interessante também, para a gente poder ver com os colegas dentro do nosso trabalho, né. E aí vão a parte do manejo de anticoagulantes, nós vamos falar de estadiamento de câncer gás, com atualização em cirurgia bariátrica, vamos falar algumas coisas, principalmente trazendo as controvérsias no trauma, aí falando do trauma torácico, vamos falar das emergências clínicas e não clínicas. E aqui eu queria deixar, então, já indo para o nosso final, o nosso evento, além de você ter toda a parte da programação, que já está aí à disposição dos senhores, nós vamos ter ainda alguns cursos que vão ser de forma diferente do que a gente tinha no passado, que vão ser de forma gratuita, né. Então, esses cursos que vão ser de forma gratuita, eles vão estar apresentados dentro da própria grade, eles vão ser feitos de forma on demand, onde você pode assisti-lo no tempo que você quer, e você vai ter aí algumas coisas. E uma delas, um dos cursos, vai ser essa nova modalidade, que está tão discutida hoje na América, né, que é o Acute, né, que é os cuidados da emergência traumática e não traumática, nós vamos ter alguma coisa sobre a defesa profissional, nós vamos ver a respeito, uma discussão específica sobre a parte de honorários médicos, né, vamos ter aí uma discussão sobre alguns detalhamentos da robótica, da bariátrica, que podem nos auxiliar bastante, na forma, assim, de informações, não vai fazer parte do grosso do Congresso, vamos dizer lá, da grade, mas que vão estar livres, sem custo nenhum, para os indivíduos poderem participar e mais uma informação que a gente vai estar disponível aos nossos alunos, aos nossos residentes, aos nossos colegas. Basicamente é isso, Luiz, eu queria agradecer demais a possibilidade de estar aqui, espero que a gente tenha trazido algumas informações, eu conto com a presença de todos, nós já estamos com um número muito grande de inscritos, né, até peço que a gente tenha uma plataforma que ela, obviamente, ela é esgotável, né, a gente não consegue colocar, eu gostaria de estar com todo mundo lá conosco, mas ela tem um número X de possibilidades de se fazer, quando ela chega no seu limite, isso pode trazer alguns tipos de interferência, então nós não vamos deixar inscrições se prolongarem, para que não traga nenhum problema de transmissão, né, então eu insisto aí para as pessoas que venham a fazer a sua inscrição o quanto antes, para garantir a sua inscrição, obviamente quem estiver inscrito vai receber essa qualificação, né, mas eu já digo que, para surpresa nossa, até pelo fato de ser virtual, eu não estava imaginando uma quantidade tão grande de inscritos como nós já temos há menos de um, voltando aí um mês para o nosso evento, né, já estamos aí há pouco mais de um mês, já estamos com um número muito grande de inscritos, então chama a atenção dos colegas que a gente está lá esperando que possamos aproveitar e apresentar para todos os senhores. Tá bom, Luiz Gustavo? Obrigado pela oportunidade, estamos à exposição. Ah, presidente, eu que agradeço, eu não tenho dúvida que o Congresso será um sucesso, a gente vê pela diversidade dos temas, e é interessante que ele vai atender, eu acho que a todos os cirurgiões, tanto a informação, os alunos, os residentes, quanto os cirurgiões que já atuam no mercado, né, a gente vai falar de temas tanto do dia a dia, quanto de inovações tecnológicas, né, então acho que vai ser um congresso bem abrangente, e vai ser muito interessante para todos que puderem participar, e é uma honra poder participar também da organização desse evento, e estar presente aí com todos vocês. Só posso agradecer sempre a tua ajuda, tá bom, Luiz? Muito obrigado. Ah, eu que agradeço, presidente, né, então vamos encerrando mais um Cirurgia em Pauta, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, agradeço a todos a audiência, e até o nosso próximo programa. Muito obrigado, abraço.